O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, realiza de 18 a 25 de março a Festa Anual das Árvores 2018. A carnaúba, árvore símbolo do Ceará, será a grande homenageada, com exposição no Centro de Referência do Parque do Cocó. A carnaúba, cujo nome científico é Copernícia Prunífera, só existe no Nordeste Brasileiro e está ameaçada de extinção pelos desmatamentos e pela presença de plantas invasoras. Precisamos mudar esta realidade. Por isso, o tema este ano será Adote uma Árvore. Uma das metas da Festa Anual das Árvores é estimular o florestamento e o reflorestamento no Ceará. Desde 2015, a SEMA já plantou 200 mil mudas. O desafio é tentar recuperar a cobertura vegetal do Estado. Para isso, mudas de plantas serão distribuídas gratuitamente para a população. A abertura será no dia 18 de março, às 9 horas, no Parque Estadual do Cocó. Vamos construir um meio ambiente mais saudável. Festa Anual das Árvores. Realização, Secretaria do Meio Ambiente do Ceará. Apoio, CEMASI e CAGESI.